Rufino, você é negro. Amém! Pobre. Veio de uma família pobre, com dificuldade. Sua mãe morreu, você tinha sete anos. Você tem quantos irmãos? Oito. Desculpa, sete. Sete irmãos. Somos em oito. Vida difícil? Não. Não, então... Vida possível. É aí que tá. Eu falaria assim, vida difícil. Você fala, não. Você tem trauma, você fala, não. Não, não tem. Fala um pouco do ponto de vista do que você viu quando criança na tua casa, assim. Como é que era? Como é que era, assim, a casa? Como é que era a escola? Tinha que trabalhar cedo? Como é que era a tua realidade enquanto menino? Porque ela forjou a sua forma de pensar. Sim. Mas o que você, de fato, via que era material, concreto? Não aquilo que você também pensava. Tá bom, então vamos lá. Eu vou falar de uma coisa que as pessoas ficam imaginando assim, nossa, como é que é nascer naquela situação? Então, gente, imagina o seguinte. Rico. Eu nasci rico. Essa é a diferença. As pessoas acham que eu sofri, que eu passava necessidade. Não, eu nasci rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade, com alegria, com felicidade. Eu só não tinha dinheiro. Os meus valores eram outros. Então, eu tinha uma família, eu tinha uma mãe, eu tinha carinho, eu tinha colo. Minha cama era de palha, mas meu lençol era limpinho. Então, assim, cara, meu chão era batido, mas a vassoura rolava e era limpinho. Não tinha nada que eu... A minha panela era de barro, mas a comida tinha o melhor sabor mineiro do mundo. Então, assim, eu era muito feliz. Então, assim, a minha referência de valores se sobrepõe a qualquer tipo de coisa que você possa olhar no ponto de vista que era um problema. Não, eu não tinha problema. Eu tinha uma vida sensacional e eu tinha uma coisa que eu trocaria tudo que eu vinha conquistando depois para ter de volta, chamado mãe. Então, o patrimônio foi acumulando depois que eu aprendi a ganhar dinheiro, porque as pessoas têm mania de acreditar, ganhar dinheiro é difícil. Não é verdade, você é uma prova disso. Você acredita e vai. Se disciplina, busca um propósito e vai buscar. O dinheiro vem por consequência. Então, isso, então, gente, não é de parar. As pessoas precisam mudar essa falsa crença. Mas, assim, se você for uma grande pessoa, qualquer coisa que você fizer, com certeza, vai ter grandeza com o tempo. Mas, primeiro, você precisa crescer como uma pessoa. E eu nasci essa grande pessoa. Eu nasci nesse ambiente. Eu era... Eu chamo isso de riqueza. Eu nasci rico. Não tem, assim... Qual que era a situação? Eu olhava a lavoura do papai lá onde ele perdeu na roça, antes de vir para São Paulo. Eu achava que aquilo era o paraíso. Eu mesmo pescava o peixe no rio. Era a vida que eu pedia a Deus. Isso com menos de até quatro anos. Quando nós viemos para cá, nós fomos para a favela. Eu achava sensacional morar naquele lugar que tinha tanta gente. Mas, aí, eu já tinha com quem jogar bola. Sim. A minha mãe... Ali, eu aprendi a conviver com os diferentes, porque as pessoas são diferentes. Ali, eu aprendi a copiar modelo certo, modelo não tão certo. Porque eu entendi que eu queria durar mais do que os meninos que não faziam tão certo. Então, ali, eu comecei a aprender valores. Peguei direção. Mas, eu adorava a cidade. Então, também fui feliz. Quando a minha mãe partiu, quando eu tinha sete anos e meio, eu continuei feliz. Porque eu consegui interpretar, de tanto ela me ensinar gratidão, o valor do tempo. Eu entendi que o tempo dela acabou. Então, nem ali eu fui infeliz. Nem ali eu fiquei triste. Porque eu entendi que eu queria ser importante. Olha como interessante você ter um propósito. O meu propósito era ser importante. E, para ser importante, eu arrumei um trabalho com oito anos de idade para poder sacar carvão de boa. Fui todo feliz da vida porque eu consegui o trabalho. E, aí, eu fui trabalhar para mim. Quando você trabalha para você, você não cansa. Então, eu trabalhava doze horas por dia. Eu não achava que era para o patrão. Eu achava que era para mim. Porque eu ganhava quase pouco mais de meio salário. Mas aquilo me permitia que eu estivesse dentro da minha casa para esses sete irmãos e papai, para nove pessoas. Nós conseguimos ter café da manhã com pão com manteiga, café com leite. Eu era o cara que conseguia pôr isso dentro de casa. Imagine como eu me sentia importante. Eu era o cara importante. Então, eu entendi. Oito anos. É ali que eu aprendi que ser importante é quando você consegue fazer para mais pessoas. É quando você consegue impactar a vida de mais alguém, além da sua. Então, eu me sentia importante. Aquilo para mim, mesmo sem saber o significado da palavra, aquilo para mim virou propósito. É o que eu faço até hoje. Por isso que eu digo para você, eu mudei de endereço e não mudei meus valores. Cara, é muito bom isso. É o simples. É o simples. É o óbvio. As pessoas precisam resgatar o simples, resgatar os valores, a base, a família. Eu vejo você com a família. Eu fico olhando. Cara, eu vejo que aquilo para você é tudo. É isso. Tudo. Ali começa tudo. Ali, cara, não é baixadinha, não. Ali é o porto seguro. É dali que você salta. As pessoas precisam resgatar isso. Olha que eu olho o Joel. É o cara da performance. O cara que faz, acontece, que chega, que determinado e tal. E eu falo assim, é o cara da família. Olha direito, pô. Estão vendo certo? Você vê que é interessante. O que eu mais observo, que eu admiro tudo que você faz e que você compartilha com as pessoas. Mas quando eu, Rufino, olho para você, eu olho a base. Para mim, você é forte na base, que é justamente a família.